Salve minha galerinha do youtube, gente no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais um conteúdo daqui do meu sítio Então rode a vinheta e simbora pro vídeo Bom dia minha galerinha do youtube, gente hoje eu acordei muito cedo Acordei muito cedo, ai vim pra aqui pra minha horta que eu tinha mostrado pra vocês Eu vim mostrar o quanto que ela já cresceu, os coentres, tem outros lugares que as pessoas plantam salsa Mas aqui é coentre, a gente usa mais isso aqui pra temperar as panelas Olha gente como ele se desenvolveu, como ele tá bem mais verde, ó Linda, aqui a gente já pode usar se a gente quiser Só que no meu caso eu não vou usar agora porque eu quero deixar eles crescer mais É muito lindo, né gente, coisas verdes, eu amo e gosto, né Porque verde é coisa que atrai coisas boas, esperança, paz, tranquilidade, né Aí hoje eu me acordei cedo pra tá gravando esse vídeo pra vocês, né Esse conteúdo, esse cheiro verde E eu vou tá falando pra vocês, gente, como foi que eu fiz Ó, eu peguei e atrepei Eu botei lá trepada assim, que vocês podem ver Eu peguei um balde grande, velho, que a gente não usava mais Aí eu coloquei uma tampa de um ventilador Que era grande, aí coloquei lona, aí coloquei a terra Adubei com o estrume de fezes ligado E deixei assim atrepado por causa das galinhas, gente Por isso que não é muito grande, sabe O canteiro, que aqui a gente chama o canteiro Por isso que não é muito grande Porque se eu colocasse no chão, as galinhas aí iria tá destruindo, entendeu É por isso que eu plantei aqui Aí, gente, a gente aduba, bem adubado Aí pega a semente do coentro, aí rala Você pega um litro, velho, de refrigerante Que seja de vidro Aí bota ele no chão, aí vai passando Porque tem que ralar a semente pra ela nascer, entendeu E rende mais a gente fazendo esse procedimento A gente pega e cava, né Umas fileirazinhas, uns buracos rasinhos Aí coloca a semente e cobre com bastante palha de coco Não precisa nem você tá colocando terra por cima Porque ele nasce bem nascido Eu vou tá mostrando pra vocês também, gente Agora é o desenvolvimento das minhas outras plantações Que eu tenho aqui no meu quintal Então bora lá pra ver, né Ó, gente, os pés de mamão que eu mostrei pra vocês naquele dia Como eles estão desenvolvendo também Todos os dias eu tô aguando também Que é pra ele crescer rápido Aqui também, gente, ó Pés de mamão Tem mais ali que eu vou tá mostrando pra vocês daqui a pouco Ó, o pézinho de abacate Como ele já desenvolveu bastante Ó, e mais, gente, ó Outro pé de mamão, né Eu tô aguando também Acho que eu plantei bastante pé de mamão aqui, gente Ó, aqui outro, ó Como ele já desenvolveu foi muito Eu já gravei um vídeo aqui mostrando pra vocês Eu plantando eles Aqui outro, ó Um pézinho de coco, gente, ó Aqui, gente, é um pé de... Um pézinho de planta que eu tenho Que ele tem muito espinho, ó Ele é muito espinhosa, mas é muito linda a flor deles Gente, eu queria mostrar pra vocês também Como o meu pé de girassol, que era tão lindo Ele já colocou o fruto dele Olha como ele ficou Ele não ficou muito bonito, entendeu? Agora eu vou ter que arrancar ele, né Ó, gente, um pé de limão, ó Eu já tinha mostrado pra vocês Um pézinho de limão Que ele tá bem aqui no meio de outras plantas Ele é aquele limão original mesmo Então, gente, eu quero estar agradecendo a vocês A participação de vocês Que Jesus possa abençoar, né Os meus inscritos Aqueles que não é também, né E que tenha um bom dia Quem não foi inscrito no meu canal Se puder tá se inscrevendo Eu agradeço demais Compartilhar o vídeo Deixar aquele like E um bom dia pra cada um de vocês Ficam com Deus E um bom dia